Boa tarde pessoal, olha, ela entrou na arena em contato com a gente, a gente fez um vídeo com a jiboia, eu acho que alguém teve conhecimento e essa jiboia veio de longe, porque a gente estava assombrando os pessoal lá, outra jiboia, certo, veio aqui ou ela aqui ó, tá vendo? Ela veio em uma caixa, certo, essa muito grande, eu não vou pegar nela, porque pode ser que ela me ataque, certo, o que eu vou fazer é simplesmente virar o balde, virar o balde para cá, para ver se ela sai para lá assim, eu não vou pegar nela porque ela não tem veneno, mas ela, quem querer sair quer. Mas ela mata, qualquer animal é no arroz, olha lá, essa é grande, olha o tamanho dela aí ó, essa daqui veio de longe, olha o tamanho dessa cobra. Isso, a coisa mais linda do mundo, olha, vem para o lado de cá menino, vem para o lado de cá, fica feio não. Pronto, isso, pronto, filma aqui. Pronto, essa foi outra cobra que a gente resgatou e a gente veio colocar aqui, para ela tomar de conta da natureza dela aí e ela se virar por aí. Ok, obrigado, espero que se inscreva no meu canal, que aqui é tudo pela natureza. E olha, aqui a cobra, certo, aqui é só se ralar o que Deus quiser com as bichinhas. Vem aí aonde foi que ela se sopou aí. Dá para ver? Muito bem, é, agora ela está solta. Pronto, ela aí, ela faz a vida dela aí. Pronto, pessoal. Quem souber onde é que tem dessas cobras, eu vou lá e resgato e solto aqui nessa mata, que aqui é uma mata selvagem. E tem muitas, tem o rato, tem o pré-ar, tem várias coisas para ele se alimentar, tem um mocó. Ok, obrigado. É só mostrar uma coisa, ela está olhando aqui nessa caixa que veio, ela trocou de pele, isso aqui é outra pele dela, dessa outra, dessa última, que a gente pegou agora, isso aqui é a pele dela. E eu mostrei onde ela está aí, por favor, eu mostrei onde ela está, trocou de pele. Isso, tem um mau cheiro, meu. Isso, tem um mau cheiro.